Seu estilo de vida, você não precisa usar droga, não precisa Você tem que pensar o seguinte, se você é drogado e tá usando droga Quando você nasceu, você não usava droga, correto? Então Você tem que fazer um esforço e parar de usar droga, brother Entra pra esquerda aí, obrigado, obrigado Certo? Essa é a realidade da coisa Ai caralho E aí, tia, você sai do cara e pega o cara da moto Foda, né, tio? Corredorzinho Tenso hoje, hein, brother Temos que voltar rapidations Espero que tenhamos gravado tudo Vixe, que é frustrante, né, quando você não Não realiza a sua gravação Boa noite, boa noite, né, quer dizer Boa tarde, boa tarde Boa tarde, boa tarde, né Boa tarde, boa tarde, a sua gravação Ai, cacete Tensão total Nesse corredor, brother Tensão total Nesse corredor Caralho, passei Passei, passei, passei Ai, ai, ai Vamos fazer a volta Ai, 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 ai Puta merda Como é que eu fui passar, cacete Ah, emoção Emoção Puta, tá sujando tudo o tênis, velho Calma aí, tio Ai, caralho Vou sair do barro Calma aí, calma aí, calma aí Ai, ai, ai Então é isso aí Obrigado, obrigado Até o próximo vídeo